Quando você se foi Remixi nosso passado Procurei sua presença Meio aos objetos Embueiados Parece mentira O drama que estou vivendo A nossa casa vazia Por dentro Perpedida Vá com Deus Querida Vá com Deus Que o sonho acabou Quando a saudade lhe tocar Machucando a consciência Sufocando todo o peito Você irá chorar A minha ausência De que adianta criticar Quem é certo ou errado Se a distância já diz tudo É triste Nós vivemos separados Desesperar Vou pela vida Nem pude Nem pude me dizer Na despedida Querida Não vá Por Deus Querida Não vá Por Deus Eu lhe peço por favor Venha matar saudades Venha matar saudades Venha matar saudades Venha matar saudades Mas venha praticar Não vá Por Deus Por Deus